Aê, tudo passa, os momentos ruins, momentos bons Mas tá firmão, Deus é o dono do lugar Foca no alvo e arrasta pra lua Passando pelo deserto descobri minha força E o pior das pessoas que fizeram a escolha De me abandonar Quando eu caí, Deus me deu a mão Não tema cílio, sou tua proteção Nos momentos ruins, nos momentos bons Não te desamparo, sou teu galardão A esperança no seu coração Te vim chorando, fazendo oração Colhi suas lágrimas de solidão Tirei todo o peso e a depressão Sou tua força, meu filho, vou te honrar Sou tua força, meu filho, cê vai prosperar Sou tua força, meu filho, não desanima Sou tua força, meu filho, acredita, confia, acredita Sou tua força, meu filho, vou te honrar, eu vou Sou tua força, meu filho, não desanima, não Sou tua força, meu filho, acredita, confia, acredita Sou tua força, meu filho, não desanima, 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 não desanima De me abandonar Quando eu caí, Deus me deu a mão Não tema cílio, sou tua proteção Nos momentos ruins, nos momentos bons Não te desamparo, sou teu galardão A esperança no seu coração Te vim chorando, fazendo oração Colhi suas lágrimas de solidão Tirei todo o peso e a depressão Sou tua força, meu filho, vou te honrar Sou tua força, meu filho, cê vai prosperar Sou tua força, meu filho, não desanima Sou tua força, meu filho, acredita, confia, acredita Sou tua força, meu filho, vou te honrar, eu vou Sou tua força, meu filho, cê vai prosperar Sou tua força, meu filho, não desanima, não Sou tua força, meu filho, acredita, confia, acredita É um praça de Deus, Léo Esquari DJ Aluado, moleque iluminado Sou tua força, meu filho, cê vai prosperar